Salve, salve, rapaziada. Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like. Deixando o like e ativando o sininho, você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos, rapaziada. Deixa aqui nos comentários top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD, rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou. Rimasulo HD aqui. Pode parar que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sudando os cara com a síndrome de estrela, Lula Bolusco inveja nos outros. Você vai na revolta, mas agora a mano joga o praga. Júdi, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Ó, 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 ó. Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dutu. Esse cara é muito histórico, é, ó, ó, ó. Esse cara fora muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, posto é meu amigo, a temporada posto tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. Leva para o Candy Shop, sabe que o Dutu é freestyleiro. A DM fala merda, mas na hora acerta se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro. Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio. Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga. Rap de mensagem, então segue seu torpedo. Tudo falando, falta pra vida aqui. Tudo tá mandando, tipo, zingou. Dime que nesse MC braco sabe que eu me livro. Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo. Ei, tô uma antena, tipo antena. Eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, boy, não existe. Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria. Só pelo meu instante, eu escrevo isso. Mais do que isso, mano, cê pode votar pelas razões. É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões. O que é isso? O que é isso? Só o que é isso? Uou, 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 uou. Ah, ah, vou rimar agora, meu parceiro. Pode crer que no meu coração não fica nem receio. Eu sei que você é o jungle, mando no torpedo, eu mando você se fuder por carta, então vai chegar seu correio. Você pensa como é que faz, mano? Você não vai me ganhar nem se você tiver sorte. Eu não tenho um querido diário, seu otário. No meu quarto tem três Death Note. Uou, 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 uou. É isso mesmo, mano. Você também é minha referência. Uou, uou, uou. Terceiro! 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 Mano, cada me prospera, só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ó, aí que ainda não acabei Tá querendo cortar pra serendril, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin Se nem pro Hokage, então me chama de Senpai Ele falou que se tem batalha, não fui eu que se tem nome de amiguinho E o tal do rima é a praça Como assim, cê quer meter essa pra cima de mim Quem me zoa porque eu sou genin Naruto virou Hokage, não passou na prova de unir O nacional é pra mim um velho detalhe Porque porra, eu já tô predestinado ao sucesso Predestinado ao sucesso, mano, mas sabe que você é muito fraco Mano, cê tem um cérebro placo Mesmo você sendo genin, não serve pra ser ninja Então vai ser vindicato lá no lá, mentirato Mas tá tudo bem, cê tá puto Aprende uma coisa, história é pra quem tem Então se você é um bosta, não se compara ao Naruto Até porque isso não leva a nada Agora é a prova de unir, você não trouxe kunai Cê só trouxe na bag sua decorada E se você pegar essa manga porque o bagulho é louco Aqui é olho no olho o Itachi Se você quer ligar olho no olho Eu puro seu olho e você não vacilar o Kakashi Eu sou tipo o Itachi, ele é o Sasuke Ele quer me matar, eu deixo porque não passa de um idiota Tava escrevendo um decorado lá no Death Note E é por isso que sua crime estampou, veio morta Ô, sei pra caralho, como isso? Mano, agora não me espere É, ele tá balançando, o futuro tá matando pra caralho E tá bafarando dois velhos Você não entende Porque o barulho é louco E você não conta com a sorte Não tava escrevendo rima morta Você não sabe que a vida começa depois da morte Você não entende, mano, o bagulho é louco Pra mim você é o ombro de Neandertal Eu respiro um ar de outra atmosfera Porque eu vivo em outro plano espiritual Que daia é herança, mano, cê não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, herderam de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Daia é César, o que é de César Estilo, a carboleia, as rimas Acabando, visitando, apitando O outro no que desejo está trabalhando Você não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falar de nacional, vou ter que ficar usando a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Chama que eu sempre bato voltando Pra esse limite arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente Quando você sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode pá Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Sabe que o mundo sempre faz a barra O CHP esquecendo o qual Se eu tenho nele na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando Esse do Pro Seis Na verdade fala de nacional Então no próximo ano O Chp não fez Desasto no pau As derrotas CK já tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganhando É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk que pra vocês eu não sou nada A parada é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa quebrada A espectro Você não me mapa do Nufi Fires, você é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carreira e não me matou Porque tava de quatro Carmo, é um hospital Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, você pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, o que se importa? Eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Que foi fácil pra eu passar pra segunda fase Não entendi Não tem alarde Espero que você não fale de rap no meio da sua frase Porque é muito chato Já tá, eu topo Acho que o ADM rápido tá ultrapassado Tinha as rimas no passado Acho que não tem pensado Acho que tá acabando com o seu piscairo prezado Não, não tá acabando essa continuação Você não entende porque você é um vacilão A amizade não consiste em só apertar a mão Eu faço o que eu quiser Porque hip hop é liberdade de expressão Vê se pega essa mano Tá ligado que é certo Tu vai morrer, tu vai se tornar um difunto Eu sou ADM, eu sou uma enciclopédia Eu não fico em uma só Eu sempre vario o assunto Pariu o assunto Mas não responde o que eu ataquei O nome disso é ser muito burro, amiga Eu sei Eu não vou te virar do fundo Isso é que é o problema De fundo vira burro Tudo vai virar lenda Não, não Do fundo não vai virar lenda Você vai dar uma bosta Porque você tá ligado Que essa é a proposta Claro que eu não te respondi, mano Você é idiota O silêncio pra pergunta besta É a melhor resposta Pra pergunta besta Esse é o naip Quando você me chamou Nem pegava no mic Porque esse cara é foda Não tem nenhum ataque Por isso que os meninos é rápido Eu sou Bemonite Bemonite, que rima bela Eu não devia ter pegado o mic Eu te detono até a capela Aê, só pra te falar, mano Anima o baile, né baile Eu te ganharia com uma agulha de braile Um chama na capela Pois você é mó cuzão ADM de mandada Casou com a decepção Esse casamento é foda Ele só vivi no chão Eu sou seu advogado Trouxe a papela É verdade Tem muita veracidade Nessa sua história Eu casei com uma mágoa Tive dois filhos Vitória e glória Aê, só pra te falar, mano Essa esperança É meu terceiro filho Agora se chama Vincansa Palmas pra batalha Muito obrigado Eu quero te dar o melhor Presta atenção Com essa anotação Quem terminou foi Minha esquerda MC ADM Quem acha que deu ADM Primeiro round Faz barulho Diferentemente Quem acha que deu Dundum Primeiro round Faz barulho Dundum 1,2,3 Dundum 1,0 Tudo que vai? Volta Devagar Tudo que vai? Volta Tudo que vai? Menos zero Menos zero Merda Sonho Muitas Mas no vídeo Você tá no meu vídeo? Vamos? É Meme 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 Mão pra cima Mão pra cima Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai matar Eu quero ir ver, eu quero ir ver Sangue Tchá, 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 tchá Aí, 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 aí Aí eu vou te matar Vou mandar o seu corpo, sua coroa vai chorar Te procura no IML Você não entende, mano, que a DM interfere A sola do meu sapato descola Quando eu piso em verme, é Todo momento você não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um joda É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que você não tá aprendendo Você teve três filhos, eu tive sete Ultimamente eu ganhei grana e a ganância É a que mais documento Ei, então, você pode até discutir Mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa Eu e meus sete pecados Capitais morando de frente pra praia E cheio de comida na mesa Cheio de comida na mesa, pode pá Eu não uso Jordan Blue, eu sou o disco porra Eu só uso o altar Aê, deixa eu parar pra te explicar É o turno noturno Não preciso de Jordan, te chuto com o meu futuro Ô, 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 cê tá de coturno Mas tá de peça é arte Peça é arte, mano Você não entende, tá tenso A minha arma é minha ideia E essa calibre é tenso Você não entende o modo que eu penso Esse flow é de calibre grosso E de alcance extenso Se o problema é de MC, ridículo Sua arma de calibre eu comprei no tanque desfim Então é melhor cê escutar É o Cassio disque Suas rimas é mó piada no YouTube Eu já ouvi Já ouviu? Cê não entende ao karma Você não entende que eu rimo com a destreza Tá ligado que o bagulho é só a pureza Cê não tem uma arma Porque roubar arma, parceiro, é dureza Roubar armadureza, pois tem arma lá Uma parada agora que eu vou ter que te explicar A dona Viva, parar no seu porto Eu não tenho essa destreza Ele tem a destreza de um gato morto Foi o nível primeiro pra ser me se fala Que o meu conteúdo é o único Que é baixo, que é de inferno do meu lado Pergunta se alguém entendeu Acho que não É, por isso que você tem que falar Que você ainda é meu alinhado Eu tô na mochila 3 De inferno não te deixe no chão E então você pode botar E sabe que o problema era A chiqueita está caindo por tempo Que ele nem que tá falar Que eu paraquedos E aí, eu sei que você não é segura Mas sabe que você não é TAPA É uma sequela Nem uma jovem que eu comeceho lutando nela E então você pode correr E sempre ali se esconder Pode pegar um carrinho que chama Outro pau da meta Pois se eu estou nesse game Numa que o farinho te controla Mas o fogo é livre e choro também Depois que na batalha apanhar E o cavate que fala que é hype, hype ainda não tô vendo